Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Um estudo publicado por pesquisadores europeus indica que a criptografia usada em dezenas de aplicativos de e-mail é vulnerável, incluindo serviços como Apple Mail, Outlook e Thunderbird. As técnicas detalhadas atacam os protocolos PGP e SMIME, utilizados para proteger as conversas. Segundo a pesquisa, as empresas podem lançar atualizações para amenizar o problema, mas a solução definitiva só virá com atualizações destes protocolos. Enquanto Apple, Microsoft, Mozilla e as outras empresas envolvidas não resolvem o problema, os cientistas recomendam a desativação temporária da criptografia PGP e SMIME.